Vamos fazer uma oração sentado, como vocês estão. Curve a sua cabeça. Vem cá, Daniela, para você fazer essa oração, por gentileza. A igreja pode só curver a sua cabeça e nós vamos orar. E em seguida vamos ouvir o irmão Ivan adorar a Deus. Cumprimentos, irmãos, capazes do Senhor. Senhor, meu Deus, Pai amado, estamos entrando, Senhor Deus, mais uma vez na Tua santa, gloriosa presença, Senhor Deus. Senhor Deus, te apresenta a vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, da família de cada um. Eu não sei o que eles necessitam, o que eles estão passando, mas eu sei que o Senhor conhece e sabe do que eles precisam, Senhor. E eu te peço que o Senhor estenda as suas mãos sobre cada vida, Senhor, venha derramando o Teu bálsamo, Senhor, da Tua unção, Senhor. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha usar, Senhor Deus, da forma que o Senhor quiser. Que o Senhor venha usar, Senhor Deus, o pregador para trazer uma palavra para falar com cada um através, Senhor Deus. A Tua santa e gloriosa palavra, Jesus. Que o Senhor venha visitar nesta noite, Senhor Deus, os hospitais, Senhor Deus. Venha visitar os presídios, venha curando, venha libertando ali dentro para que sirva de testemunho, para glorificar o Teu santo nome. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.